Olha só, a gente vai falar sobre um assunto agora, para que o torcedor entenda. O humorista brasileiro, o Marcius Mellen, ele num programa de TV, criticou muito o técnico Dunga, disse inclusive que o treinador do Internacional deveria ser banido do esporte. A gente tem a frase aí, para que o pessoal entenda o que ele disse. Para o bem do esporte, defendo que o Dunga deveria ser banido do esporte, porque isso que ele pratica não é esporte. Eu não acredito no esporte com o fígado, mas com o coração. Esporte é alegria. Como técnico, acho a participação do Dunga hedionda. Por mim, não era técnico de nenhum time e estava aposentado, disse o Marcius Mellen. Ele disse mais coisas até. E o Dunga falou sobre isso hoje pela manhã, foi questionado, porque foi uma declaração forte de uma personalidade, um humorista conhecido, e ele falou sério quando disse isso, e o Dunga respondeu. Eu acho que a palavra já disse tudo, né? Ele é humorista. Cada palhaça no seu picadeiro. Eu não vou me meter a falar de humor, porque eu não conheço, não tenho, e nem vou falar desse rapaz, porque eu não conheço pessoalmente, não sei qual é a sua conduta, qual é a sua postura, né? Mas nós que trabalhamos no futebol, ficamos sempre expostos, porque qualquer um pensa que entende de futebol, que sabe de futebol, vem e fala sem te conhecer pessoalmente, sem conhecer a sua vida, né? Eu acho que isso quem mais tem que responder é o torcedor, né? Que me conhece, vocês da imprensa, a minha vida pessoal, a minha vida dentro do esporte pela seleção brasileira, e eu só fico uma pergunta, o que esse rapaz fez para a nação brasileira, para o Brasil, qual o objetivo dele? Talvez, muito se fala que eu sou rancoroso, que eu sou brabo, que eu sou raivoso, porque eu falo o que eu penso, eu tenho a minha opinião. Agora, isso não quer dizer que todo mundo tem que concordar, isso não quer dizer que eu tenha razão, e talvez isso venha lá da Copa do Mundo, que vocês devem lembrar que um grupo de humoristas falou que eu proibi eles de ir na África do Sul, eu não proíbo ninguém, se eu compro a passagem, tiro o visto, pego e viagem. Aí, mais uma vez, então tudo que eles querem colocar, colocaram na minha conta, o Dunga proibiu o caceta e planeta de ir para a Copa do Mundo, eu não proibi ninguém, compro a passagem, pessoas inteligentes, que fazem um humor inteligente, como o Chico Anísio, que já não está entre nós, infelizmente, sabem que é só comprar uma passagem, pegar o visto e ir para a África do Sul, pronto. Nesse episódio, toda a imprensa te defendeu, e mesmo com cusgas e tal, isso é prova que o teu caráter também é reconhecido por parte da imprensa, até da opinião popular, hoje com a rede social, todos os torcedores, até do Grêmio te defendendo. Acho que isso é o respeito que nós adquirimos com o passar do tempo. Foi criado um mito que eu tenho algo contra a imprensa, não, só é o meu jeito de responder, é mais ríspido, eu tenho a minha opinião, nem sempre vou estar certo, nem sempre vocês vão estar certo, agora eu tenho o contraponto, tem uns que não gostam, eu sou criticado, não digo o tempo todo, mas sou criticado, não gosto, quando eu faço alguma crítica à imprensa, tem uns que não gostam, talvez a minha forma mais gauchona de falar, de ser mais duro, mais incisivo, mas eu respeito o trabalho da imprensa, também não concordo algumas vezes, também tenho a minha opinião, muitas velas estão certas, outras estão erradas, como qualquer ser humano. Bom, eu acho que como atleta, o Dunga tem serviços prestados ao Brasil sim, como treinador também, acho que como um homem do futebol, ele tem muitos serviços prestados ao Brasil. A crítica do humorista, ela foi muito pesada, mas não foi aos serviços prestados pelo Dunga, foi a postura do Dunga, na qual eu até posso concordar, embora acho que o humorista pegou um pouco pesado, mas, Dunga, a crítica não foi ao seu trabalho, e sim à sua postura, e eu acho também que o Dunga poderia, poderia pegar um pouco mais leve no seu jeito de ser, mas a liberdade de expressão, ela está aí, né, Dunga? Você fala também, critica a imprensa, e quem tem o microfone também se manifesta. Só queria avisar, avisar esse rapazinho que fez a pergunta no final, dizendo que toda imprensa saiu em defesa do Dunga, não me inclua nessa, porque não saiu em defesa do Dunga. O que eu acho é o seguinte, é claro que o Dunga não tem que ser banido do futebol, é claro que o Dunga é um bom treinador, que tem que continuar trabalhando, porque ele é importante para o futebol brasileiro. Nisso erra o humorista que deu opinião. Só que o humorista, assim como qualquer outro cidadão brasileiro, tem o direito de dar a sua opinião sobre o futebol, ou sobre qualquer coisa, porque nós ainda vivemos um país democrático. O Dunga desrespeita os humoristas ao disser cada palhaço no seu picadeiro como se ele não pudesse dar opinião. Eu queria dizer que no Brasil ele citou o Chico Anísio, eu cito o Renato Aragão e outros grandes humoristas que fazem parte da nossa cultura e que merecem respeito nas suas opiniões que não sejam piada também. Tem razão o humorista quando diz que a postura do Dunga não é uma postura esportiva ou desportiva. O Dunga quando pega a gandula pela mão, quando acusa a repórter de receber presentinho, quando é estúpido, a cada pergunta que lhe critica, cada pergunta forte, ele é estúpido na resposta e tem mania de perseguição? Sim, a atitude não é desportiva do Dunga e ele deveria mudar isso. O Dunga até quando levantou a taça de campeão mundial em 94, levantou com raiva. O Dunga, antes do Ribeiro falar, o Dunga é o seguinte, eu já fiz essa figura aqui, o Dunga é um ex-combatente de guerra do Vietnã, que a guerra acabou faz 20 anos e o Dunga acha que a guerra continua. O Dunga, em 90, foi crucificado, em 94 ele respondeu, ali tinha que ter acabado, o Dunga está em guerra até hoje com a imprensa. Bom, deixa eu dar a minha opinião e eu respeito muito a tua opinião, Abordaço, como sempre, tá? Assim como tu sublinha a democracia para defender a posição, não a posição, para defender o direito do Moriça se manifestar, eu também sublinho a democracia para o Dunga ter o seu jeito de ser. Ou ele não pode ter? Não, ele pode, mas ele tem que estar aberto a críticas também. Não, não, perfeito, mas ele, perco, ele é muito criticado. Ser mal educado e pegar a gandula pelo braço. Mas não é só o Dunga, tá? O Muricy é mal educado, o Filipão é mal educado, eu tenho 500 mal educados. Engraçado, porque o Eurico Miranda, que até para a comunidade de São Januário, ele é um deus, sabia? Mas a gente sabe o que o Eurico Miranda fez para o futebol. Aí ninguém pede o Eurico Miranda ser banido. Mas o Eurico Miranda não estava no futebol? Não foi banido, não, ele está voltando. Não, está bem, mas... Nós temos aí, olha, um manancial de denúncias contra vários dirigentes, né? Lá de cima, né? Que eram há pouco tempo grandões. E aí não se pede a abadição desse do futebol. Então, eu acho assim, olha, que se colocou... A única coisa que eu divirjo do humorista, porque eu também acho que ele tem o direito de se manifestar. Eu não concordo com ele. Eu não vou achar que o Dunga, pelo jeito, às vezes, meio ogro de ser assim e tal, é a característica dele. E ele está aqui, olha, porque eu sou que tem divergências com o Dunga. Mas eu acho que, democraticamente, ele tem também o direito. Ele não me respeitando, não me agredindo, não. Aí cada um no seu quadrado. Eu vou analisar ele como profissional do futebol, como técnico e tudo mais. Agora, eu acho que o humorista, ao falar de um, um, ele cometeu uma injustiça. Mas ele foi perguntado sobre um. Ele tem que abrir esse leque, porque tem gente muito mais... Ribeiro? Muito mais injusto. A pauta era sobre um. A pauta era sobre o Dunga. Não invalida esses todos dirigentes e corruptos do futebol e pessoas que têm muito a responder, que a gente peça isso também. Não invalida a crítica que ele fez pontual à postura do Dunga. Eu falei de corruptos, mas o Dunga não é corrupto. O Dunga nunca foi denunciado por um lado, ele é muito correto. Eu acho que não é 8 nem 80. Eu acho que, claro, o Dunga erra quando a Cu fez acusações, aquela história dos presentinhos, sem ter prova, errou. Só que eu acho que, por outro lado, a declaração do humorista em sugerir o que o Dunga fosse banido do esporte, é isso que chega a ser forte. Porque fazer a crítica pelo temperamento, pelo jeito de ser do Dunga, seria totalmente aceitável, mas eu acho que o que ganha esse teor mais forte dessa crítica é a questão de banir o Dunga no esporte. E usou palavras fortes, dizendo que o esporte é com o coração e não com o fígado. Ele falou muito mais, até na entrevista, disse que o Dunga comemora gols com raiva, que tudo para ele é com raiva. O Dunga realmente passa uma ideia de que ele acha que o mundo está contra ele. E que ele não está feliz, e por isso que disse o humorista, vai para casa então, se aposenta. O Dunga não é uma imagem esportiva e uma imagem alegre do futebol, um profissional do futebol que acha que o mundo está contra ele sempre, está sempre em guerra. O que o Celso Rutt é? Mas cara, mas esquece o Celso Rutt, nós estamos falando do Dunga, cara. O Celso Rutt é alegre. O Celso Rutt está errado também. O Celso Rutt está falando do Dunga. O Dunga com outros, a gente está falando do Dunga. Eu estou falando do Dunga. Eu acho injusto isso. O Celso Rutt...